Olá, gurias e gurises, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal pra mim, porque é um modo de eu compartilhar um pouquinho da minha rotina de alimentação. Eu tenho, assim, uma dieta, mas não é uma dieta regrada, sabe? Eu saio fora da dieta, como outras coisas que não estão ali na dieta, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu cuido muito do que eu como hoje em dia pra manter o meu peso e o meu corpo, sabe, se dá super bem e é tranquilo. Mas eu geralmente não compartilho muito coisas da alimentação. Mas acontece que eu coloquei algumas fotos de dicas. São dicas simples e baratas e caseiras que nós todos temos em casa. Compartilhei algumas fotos na fanpage e as pessoas gostaram demais e pediram pra eu fazer um vídeo com todas essas fotos e falar um pouquinho e eu achei bem legal a ideia. A minha alimentação todos os dias não é muito variada, porque eu já me acostumei a comer assim. Então eu não tenho muito problema de enjoar, sabe, alimento. Não tenho muito problema com isso, não. Eu como basicamente todos os dias a mesma coisa e eu gosto. Eu gosto. Mas aí eu quero trazer aqui pra vocês dicas, assim, de lanche da tarde ou lanchinho da noite, o que eu como antes de dormir e o que eu como lá pelo meio-dia também. Então vamos lá. Esse lanche aí é um lanchinho da tarde que eu faço, seja é o primeiro lanche ou seja o segundo lanche, que é lá pelas seis horas, seis e meia. Aí nesse dia eu comi meia cenoura, o meu copo de água com gengibre, que eu não deixo nunca, e também uma maçã, uma maçã pequena. Enfim, a água de gengibre, muita gente me perguntou como que eu faço. É muito simples. Eu coloco numa garrafa água morna, né, esquentado, e deixo ela morninha. Coloco dentro da garrafa aí um pedacinho de médio a grande de gengibre. E aí aquela água vai curtir e eu tomo ao longo do dia todo aquela garrafa cheia, porque eu realmente adoro. A segunda opção de lanche, não necessariamente no mesmo dia, tá? É opções. Pode ser, sei lá, uma dessas opções por dia. Enfim, como eu achar que eu preciso fazer e também levando em consideração o que eu tenho na geladeira. A segunda opção então, gente, é um iogurte light grego de preferência e uma fruta. No caso aí eu usei a laranja. Mas eu posso usar uma maçã, eu posso usar um pedacinho de mamão, melão, uva, morango. Como eu falei, o que eu tenho na geladeira eu vou colocando ali. Mas o importante é comer de 3 em 3 horas, né, pro corpo ele não ter aquela sensação de fome. Se o corpo fica com aquela sensação de fome, ele vai tirar nutrientes do músculo. Então, consequentemente, o músculo diminui. Outra opção também de lanche da noite, que às vezes eu como entre 6, 6 e meia, ou às vezes eu como um pouco mais tarde, lá por 9 horas, é clara de ovo, né. Nessa foto aí são 3 claras e 1 gema, se eu não me engano. Acho que foi isso que eu escrevi no dia. Porque não é uma regra também, né. Às vezes eu como 2 claras e 1 gema, ou 2 claras e também 2 gema, enfim. Mas a clara sempre tem por conta da carga de proteína. Aí eu coloco num pratinho, num pote, que seja, e levo ao micro-ondas. E como assim, tem gente que não gosta, mas eu já me acostumei, eu adoro o gosto. Aí nesse dia eu também tomei uma xícara de café, porque afinal de contas eu também sou filha de Deus, né, gente. Não sou de ferro. E eu saio mesmo da dieta, não tenho problema nenhum em falar isso. Eu só não como, é assim, bolacha recheada e salgadinho e bebo refrigerante. Eu não faço, não gosto muito não. Outra dica legal é comer uma batata cozida depois do almoço. Uma batata inglesa, né, que chama, não é batata doce não. Por quê? A batata, gente, ela vai amenizar aquela vontade de comer o doce depois do almoço. Que coisa bem boa é comer um doce depois do almoço, né? Então essa batata, ela vai dar aquela sugada, sabe, na vontade de comer doce, vai dar uma amenizada. E eu realmente gosto muito de batata. Eu cozinho a batata com casca e depois eu só tiro a casca e como a batata e adoro. Uma batatinha, nesse caso, depois do almoço, já é o suficiente, mas geralmente eu como duas, porque eu gosto muito. E também, gente, uma outra dica é um pouquinho de salada com frango desfiado e também a batata cozida. Esse geralmente é o meu almoço. Dia sim, dia não, o meu almoço é basicamente isso. Ou então é o meu último lanche da noite, que é lá por 9 horas. Como eu falei, eu vou intercalando os lanchinhos, assim não tem muita regra não. Também é uma ótima carga de proteína por causa do frango. A salada deve ter sempre, né, gente? E o carboidrato bom que a batata me oferece. Sendo assim, eu vou dormir e o meu corpo não entra naquele estado, sabe, de fome, que vai ter que tirar nutrientes do músculo. Então o meu corpo, ele se adaptou muito bem a esse tipo de comidinha. Não tem muita variedade, é simples e é barato para o meu bolso. Então eu tô conseguindo levar a minha dieta sim. Claro que eu consigo com exercício físico, vocês sabem, eu faço academia. Mas assim, bem tranquilo, eu tô treinando leve no momento. Eu só quero mesmo manter a massa muscular e manter o meu peso. Não quero ganhar mais massa muscular e também não quero perder peso. Tá bom assim pra mim como tá. Foi um vídeo simples, né, eu sei. Bem simples mesmo e bem caseiro. Mas foi de coração porque muitas pessoas pediram. E se quem tá assistindo esse vídeo achou legal a ideia, deixa nos comentários aqui embaixo. E aí com certeza teremos outras opções de lanche ou opções de café da manhã também, opções de almoço. Só que basicamente a minha rotina de comida é essa. E o vídeo foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.